Música É tempo de paz, é tempo de tranquilidade, é Natal. Por isso, os proprietários, funcionários do estacionamento Calçadão deseja a todos os clientes e amigos um Natal em festa, um ano novo de muita paz. Estacionamento Calçadão, aqui na Carlos de Lacerda, com 7 de setembro, ao lado do Cicobi. Desejo a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo! Música